Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divanar Matilda Ná Agamemnon Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão é feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Ei! Ei! O meu grande amor vai me perdoar O amor que vão rever você, meu amor O amor O amor que vão sentir você perto de mim O amor O amor que vão rever você, meu amor O amor O amor que vão sentir você O amor que vai sentir você, meu amor 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 Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Para mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Contar-se para a show 98, 67, 8, 20, 45 e 9, 6, 14, 40, 13 E aqui vai um abração especial de filmar Que está toda moçada da Feminist Produções Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo Com ele e comigo Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar Música 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 Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela eu preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando nesta solida Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Desta paixão Música Eu sei A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor Música E oi, 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 oi Ela vai voltar Música E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor Música E oi, 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 oi Ela vai voltar Música 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 Eu sei Eu sei A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor Música E oi, 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 oi Ela vai voltar Música E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor Música I oi, 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 oi Ela vai voltar I oi, oi, oi Ela vai voltar, amor I oi, oi, oi Ela vai voltar Música O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Veste do longo, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão múltiplo É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente a tinte e a deira Lendo o espelho, seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruir O sono chega e ela envolve de massinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Silvio Marques ao vivo A nova sensação da floresta Bom dia de dois Contatos para shows 98 991 94 7183 Val Monteiro Produções Senta na cama em frente a tinte e a deira Ver no espelho, seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Ver seu futuro totalmente destruído O sono chega e ela envolve de massinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar E essa música é oferecida a todos os caminhoneiros Que tenha solidão como a sua companheira Um abraço Ando só Vivo só Feito um louco aventureio a vagar Eu não sei Onde foi Quando foi que eu parei num lugar Só sei dizer Que eu parei De viajar Eu me cansei Meu coração Se apaixonou Sem que eu partisse Novamente Não me deixou Aqui termina a viagem Pra desilusão Pro desamor E tristeza E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza, pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza, pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Aqui termina a viagem Pra desilusão Pro desamor E tristeza E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza, pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu verso Pureza, pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus E essa vai espessamente Pra toda moçada Aqui com o Desilumar Se pode beber Meu irmão Vou beber Pra não chorar Vou ficar de pé Na porta com tanta fé A esperar você Vou sair De bar em bar Vou te procurar Você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar Tudo nesta casa Tô desprezo Uma mulher que ama Oito horas Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Siga o Max Uma rocha Uh, 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 uh Olhe o amor Pra não chorar Vou ficar de pé Na porta com toda fé A esperar você Vou sair De bar em bar Vou te procurar Você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar Tudo nesta casa Com desprezo Uma mulher que ama Oh, pobre Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porquê senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo amagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porquê senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo amagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Se viu uma ação vivo no volume 3 Contatos para a show 98-678-2045 E 9614-4013 Ó meu amor, te amo muito Há algum tempo estamos juntos Mas volto lá àquele assunto Será que hoje tá Eu sempre fico na vontade Você me impõe a cartidade Deixe de lado a vaidade Vem, vamos nos amar Frigida Você me diz que é frigida Mas não me deixa agulinar Teu corpo em minha cama Você me engana Frigida Esse teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com esse melodrama Vamos pra cama Oh meu amor, te amo muito Há algum tempo estamos juntos Mas volto lá àquele assunto Será que hoje tá Eu sempre fico na vontade Você me impõe a cartidade Deixe de lado a vaidade Vem, vamos nos amar Frigida Você me diz que é frigida Mas não me deixa agulinar Teu corpo em minha cama Você me engana Frigida Esse teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com esse melodrama Vamos pra cama Frigida Frigida Você me diz que é frigida Você me diz que é frigida Mas não me deixa agulinar Frigida Deu corpo em minha cama Você me engana Frigida Esse teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Frigida Com esse melodrama No deserto No deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu Que o céu é maior Nem pude Nem pude ver Nem pude ver Nem pude ver Que o céu é maior Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro, enfim Meu coração É circular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como Vou voltar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Tô rindo Tô rindo só Nem pude ver Que o céu é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está Num silêncio Uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro, enfim Meu coração É circular Sonha e deságua Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como Voltar Se eu não tem Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar E essa música dedico a alguém muito especial Que está curtindo Silvio Marques nesse momento Choro A sua ausência Quando vejo você indo embora Saindo de mim Choro Como criança Que perdeu o brinquedo Que gosta ao seu amiguinho Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai Minha verdade Diz a ela que sou um menino Com pouca idade Vai Minha saudade Minha saudade Sentimento Traz ela de volta No primeiro vento Choro Choro Como criança Como criança Como posso esquecer de você Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai Vai Minha verdade Minha verdade Vai Minha saudade Sentimento 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 Traz ela de volta No primeiro vento No primeiro vento Sentimento Traz ela de volta No primeiro vento Seja maior que salve o número 3 Penso em você, meu amor, toda hora Porque sem razão me deixou por embora Haja coração pra suportar tanta dor Provocada por paixão Penso em você, meu amor, toda hora Porque sem razão me deixou por embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento o frio Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Soa um vale no teu corpo para te refrescar No fundo sou a chama viva Ardente o teu calor O teu calor Ai como eu penso em você, meu amor Penso em você, meu amor, toda hora Porque sem razão me deixou por embora Você me invadiu Soa um vale no teu corpo para te refrescar No frio sou a chama viva O teu calor O teu calor O teu calor Eu não acredito não Que você esqueceu Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais E o tempo está escondidinho No teu coração Não, não, não Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Sei não Se filmar que são vivo no volume 3 Um abraço todo especial A toda moçada de São Luís do Maranhão Acho que perdi o seu amor E não sei não E não sei mais como encontrar E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do seu amor Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não, sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Sei não Foi lindo aquela noite Ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso que a gente fez Menina, o teu sorriso Teus olhos lindos acender O fogo da minha paixão Que queimou o meu coração De amor, de amor Já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Ontem ouvi tua voz Pelo telefone Treme de emoção Menina, quando você vai voltar pra mim Que eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo de saudades de você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Civil Max ao vivo no volume 3 Foi lindo aquela noite Ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina, o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão O fogo da minha paixão Que queimou o meu coração De amor, de amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Ontem ouvi tua voz Pelo telefone Treme de emoção Menina, quando você vai voltar pra mim Que eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo de saudades de você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Menina, quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo de saudades de você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina, não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina, não vou Sim, o Max é o vivo no volume 3 A gente já não fala mais Um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar A nenhum lugar A gente já não fala mais A gente já não se dá mais A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Tudo mudou Eu não Não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não se dá mais Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Oh, 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 oh Não vamos brigar Oh, não Oh, não Não vamos brigar Oh, oh, oh Silvio Max ao vivo no volume 3 Contatos para show 98, 96, 14, 40, 13 E 678, 20, 45 Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será meu Deus que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Ciganinha feiticeira, não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Que está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa aqui tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será meu Deus que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora A cama larga e a malvada solidão Ciganinha feiticeira, não pense que é brincadeira O que eu estou falando O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Que está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa assim tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Estou apaixonado Em mim só dá você Te quero do meu lado Nem penso em te perder Não é coisa de momento É mais que um sentimento É o que diz meu coração Te quero aqui comigo Sou teu amante, amigo Você me dá inspiração Vencer a minha paixão Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você só me dá prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você é puro prazer Contatos para show 98 96 14 43 96 08 4909 Estou apaixonado Em mim só dá você Te quero do meu lado Nem penso em te perder Não é coisa de momento É mais que um sentimento É o que diz meu coração Te quero aqui comigo Te quero aqui comigo Ser teu amante, amigo Você me dá inspiração Vencer a minha paixão Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você só me dá prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você só me dá prazer Você é puro prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você só me dá prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você é puro prazer Você é puro prazer Você é puro prazer Tchau. 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 Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Estar preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O sereno das noites O sereno das noites O sereno das madrugadas Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Vosenta Música 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 Música